Mais um caso revoltante. Policiais suspeitam de que a mãe de uma bebê recém-nascida de 28 dias teria arremessado a criança na parede. Segundo informações, a bebê foi levada para o Hospital Ferreira Machado com uma fratura no crânio. A suspeita, mãe da criança, tem 25 anos e foi presa no final da tarde desta segunda-feira por agentes da Polícia Civil na Tapera. Segundo a Fundação Municipal de Saúde, o bebê está em estado estável, com sinais vitais normais e respirando sem auxílio de equipamentos. A criança é acompanhada por uma equipe multidisciplinar formada por médicos de diversas especialidades na unidade hospitalar. Já o Conselho Tutelar de Campos, representado pela conselheira Giovana Almeida, afirmou que o afastamento imediato do bebê da mãe já foi concedido e que agora tenta uma mudança de hospital. De acordo com a delegada que investiga o caso, Madeleine Dickmann, a mãe será autuada por tentativa de homicídio. A delegada disse ainda que a avó relatou que a criança ficou sem respirar e as pessoas da casa fizeram massagem peitoral. O caso segue sendo investigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto